Fala galera do GameDroid BR, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E hoje galera eu estou aqui com um quadro novo Eu vou estar trazendo aqui todas as notícias do mercado da bola Do futebol europeu, futebol mundial, futebol brasileiro Todas as notícias possíveis, beleza? Sobre contratações, quem chega, quem vai embora Sobre placar, resultados, opinião minha sobre os principais campeonatos Eu espero que vocês gostem e apoiem bastante esse quadro aqui com bastante like, beleza? Sem muita enrolação, vamos aqui a primeira notícia Começando aqui com Paulo Henrique Ganso Contratado em 2012 junto ao Santos Por 23 milhões e 900 Ganso veio aí de uma grande parceria ao lado de Neymar Ao lado de Robinho, naquele grande e fantástico Quem não se lembra, chegou aí no São Paulo com uma promessa Mas não rendeu o esperado Até que na última temporada ele chamou bastante atenção Pelas suas atuações na Copa Libertadores da América E chamou a atenção do Sevilha, clube espanhol que pagou cerca de 34 milhões e 300 O valor que coloca Paulo Henrique Ganso na lista das maiores vendas do time do São Paulo E galera, a minha opinião é que o São Paulo fez um excelente negócio O Ganso que é um grande camisa 10, muitos vão me criticar Mas pra mim ele merece ser o camisa 10 da seleção Jogando em alto nível, jogando aquele futebol que ele demonstrou no Santos Beleza? Ele jogando esse futebol, ele é 10 da seleção fácil Mas pra isso ele precisa jogar Eu desejo toda a sorte do mundo pra ele aí no Sevilha E que ele possa encontrar o futebol Vamos falar aqui agora dele, Renato Sanches, promessa portuguesa De excelente campanha e com a camisa do Benfica E com a camisa da seleção portuguesa Renato Sanches foi vendida ao Bayern de Munique Por iniciais de 35 milhões de euros Cerca de 141 milhões de reais E ele galera, se tornou uma das transferências mais caras do clube português Sendo que esse valor ainda pode chegar a 80 milhões de euros Cerca de 322 milhões de reais Dependendo do seu rendimento em campo, funções, etc Uma grande contratação, não tem muito o que falar Vamos para a próxima Vamos falar aqui agora do Paul Pogba O craque francês Jogador aí revelado no próprio Manchester United em 2011 Com pouco espaço, jogando apenas 7 partidas em uma temporada inteira Pogba se cansou e decidiu trocar Manchester por Turin Por 800 mil libras galera Então em 2012 ele fechou aí com a Juventus Desde então ganhou destaque no meio de campo Conquistando 4 campeonatos italianos E tornando-se um dos jovens mais cobiçados do mercado europeu Sendo assim, após 4 anos, Paul Pogba retorna ao Manchester United Por cerca de 120 milhões de euros Que se for contar aqui no Brasil Se transforma em 430 milhões de reais galera Se transformou na transferência mais cara da história do futebol mundial Ultrapassando aí o galês Gareth Bale A minha opinião é que ele não vale tudo isso Ele é um ótimo jogador Um excelente jogador Mas não vale tudo isso Então esse foi o vídeo galera Eu irei trazer mais vídeos desses Caso vocês gostem E dê bastante like E se vocês gostaram aí Deixem muito like mesmo, beleza? Se inscreva no canal caso vocês não for inscrito Deixa aí nos comentários aí Outras transferências Para eu estar trazendo aqui Com a minha opinião, beleza? Então é isso Esse vídeo aqui não ficou muito bom Pois é o primeiro do canal abordando esse assunto Mas eu espero que vocês entendam E ao decorrer dos próximos vídeos Eu irei melhorar Irei dar o meu máximo Me empenhar Para sempre trazer um conteúdo diversificado E bacana aqui para o canal, beleza? Então é isso Deixe bastante like aí Obrigado a você que assistiu até o final Se inscreva aí no canal E ative o sininho Para não perder nenhum vídeo, beleza? Lembrando que eu estou postando vídeo todos os dias Então é isso Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E tchau